Galera, esse aplicativo que eu vou te mostrar hoje, eu sacando o dinheiro dele, muita gente me pediu para me fazer um vídeo sacando o dinheiro diretamente na plataforma. Eu já mostrei prova de pagamento através do Pix aqui, já saquei R$500 e mostrei para vocês. Mas hoje, nesse vídeo, o mesmo aplicativo, eu vou sacar junto com vocês o valor de R$579. Então, se você ainda não viu, não sabe como fazer o saque nessa plataforma, e eu já vou te mostrar na tela do meu PC qual plataforma é que tu pode usar ela como aplicativo e como site. Então, faz o seguinte, confere primeiro aqui embaixo, se você já está inscrito no canal, se você já deixou o like para mim. Olha, lembrando, qualquer vídeo do meu canal que bater mil likes, a cada mil likes, eu estou dando R$100 de Pix para a galera. Então, quem que vai ganhar? Quem mais comentar nesse vídeo e nos outros vídeos também do canal. Para qualquer vídeo do canal que você que bater mil likes, eu dou R$100, beleza? Então, faz o seguinte, comenta aqui embaixo, como ganhar dinheiro na internet e comenta junto a tua chave Pix. Porque o ganhador vai ser aquele que mais comentou e compartilhou o vídeo. Ah, detalhe, tu precisa assistir o vídeo até o final. Então, chega de delongas, vem para a tela aqui do meu celular, aonde eu vou te mostrar o aplicativo por dentro, e eu realizando o saque juntamente com você. Fechou? Vem comigo. Galera, primeiro de tudo, eu vou te mostrar os dois vídeos que eu já trouxe do aplicativo aqui no canal, que é esse primeiro aqui, baixei e saquei R$300, e esse outro aqui, onde eu mostrei a prova de pagamento de R$500. Agora, eu vou mostrar para você, lembrando, o link de cadastro é o segundo na descrição e o segundo link no comentário fixado. Tá bom? Confere lá se você ainda já está cadastrado nesse aplicativo. Cara, eu vou te mostrar como que você vai poder sacar aí no aplicativo, caso você tenha algum saldo aí no disponível, beleza? Lembrando, eu estou no VIP 3, e para me manter no VIP 3 e fazer rendas todos os dias através do meu celular, eu preciso deixar um saldo aqui de R$201. Eu tenho exatamente R$780. Como eu vou deixar o saldo para me poder realizar a tarefa no dia a dia, eu vou sacar hoje R$579. R$59, fechou? Então, foca aqui, ó. Primeiro de tudo, você vai aqui nesse bonequinho no canto inferior direito, e você vai ali caçar a opção de meu cartão. Você clicando ali, eu não vou clicar porque meus dados estão ali. Você clica ali, você vai adicionar o seu Pix, a tua chave Pix, certinho do jeito que eles pedem. Mas, ó, se tua chave Pix for CPF, coloca o número corretamente, só número. Sem pontos, sem traço, sem espaço, beleza? Todas as informações que eles pedirem ali. Feito isso, você já vai aqui para cima e vai clicar na opção de retirar. Galera, é o seguinte, aqui tu vai colocar, ó, a quantidade, eu vou sacar R$579. Aqui você vai colocar a senha de retirada que você cadastrou quando você fez a tua conta, beleza? Vou colocar aqui e vou clicar em enviar. Agora eu clico aqui em enviar. Oi, galera, pronto. Já fiz o saque, você pode ver que eu estou com saldo agora de R$205, para me continuar no VIP3 realizando tarefa todos os dias. Eu preciso manter esse saldo ali no VIP3, o qual eu se encontro no momento, beleza? Agora eu vou aqui no registro de retirada e vou verificar se realmente constam a retirada ali, ó. Tá vendo aí, galera? Ó, quantidade de R$579, a data de hoje, transferindo. Quer dizer, eles estão já agilizando o processo do Pix para chegar na minha conta bancária. E galera, o seguinte, a retirada ela demora em torno de 1 a 5 minutos, no máximo 2 horas. Na verdade, esse tipo de plataforma eles pedem 24 horas. Agora, eu tenho que te dar um recado muito importante. Foca aqui na tela, você não pode perder esse recado, cara. Foca aqui. Eu curtei aqui rapidão só para te dar um recado importante, cara. Eu não quero deixar você de fora. Você está vendo isso aqui, ó. Isso aqui são os meus resultados dos últimos 30 dias, recebendo Pix todos os dias, usando apenas o meu aparelho celular. Se você quiser saber como eu e um grupo de amigos fazemos isso para poder receber receita todos os dias aqui no celular, eu vou deixar para você o link no primeiro link da descrição e lá no primeiro comentário fixado. Faz o seguinte, clicou lá, vai abrir um site, vai ter um vídeo. Eu recomendo que tu assista o vídeo até o final e no final você decide se esse negócio é para você ou não. Agora, se você quiser ter Pix todos os dias, talvez resultados iguais, ou melhor esqueça, clica lá e confira o que você precisa fazer para ganhar dinheiro usando somente o teu celular. Mas não acabou, eu ainda tenho um bônus especial para você, 100% gratuito. Vem para a tela. Olha só, se você não tem nenhum centavo para poder investir em algo para te dar retorno todos os dias, relaxa que eu deixei já preparado para você 5 bônus especiais. Vem aqui no meu canal, eu vou deixar para você na descrição tudo isso aqui que eu estou te mostrando, tá? Gratuito. Essas 3 lives aqui da capa verde, ó. Ganhar dinheiro assistindo o vídeo sem investir, essas 3 lives, uma complementa a outra, beleza? Tu pode ter liberdade financeira se tu coloca em prática o que eu te mostrei aqui. Vou deixar de bônus ainda para você mais essa outra live que é um complemento das outras 3 e mais essa outra live que é um complemento das 4 lives. Um resumão mostrando na prática o que você pode fazer para ter liberdade financeira simplesmente gravando vídeo, tá bom? Mas o detalhe, não é gravando vídeo literalmente você. Você vai colocar isso para rodar com vídeos de outras pessoas. Na verdade, eu recomendo que você assista as lives para você ver o conteúdo em primeira mão para você, fechou? Ó, se fez sentido para você, compartilha esse vídeo com os teus amigos e com aquele amigo ou parente que realmente queira viver 100% da internet. Mas tu só compartilha se realmente a pessoa merecer ganhar um bônus como esse. Galera, estou aqui com o meu Instagram aberto e à medida que eu sigo pessoas, eu começo a receber pics todos os dias por simplesmente seguir pessoas. E talvez você esteja imaginando, será que recebe mesmo? Cara, se você olhar aqui, isso aqui são só notificações de pessoas que eu segui no Instagram. Ganhar com Insta, 3 e 35, 3 e 35, 3 e 35. E se você olhar aqui na minha conta bancária, eu recebo de fato os pics todos os dias por simplesmente seguir pessoas no Instagram. O mais interessante, sabe o que é? Que não é apenas eu que estou ganhando dinheiro dessa forma. Olha só o resultado dessa galera que nós fazemos parte do mesmo grupo. Kevin, estou aqui hoje para te agradecer por esse treinamento ganhar com Insta. Eu estou adorando. Você pode ver aqui, ó, que todo dia entra dinheiro para mim. E isso é muito bom porque a gente passou por uma pandemia chata, né? Todo mundo aí. E, nossa, isso aqui está me erguendo novamente. E é maravilhoso. Já consegui sacar mais de 2.800 reais mês passado. E, nossa, todo dia entra dinheiro, ó. Esse aqui foi o último saque que eu fiz. Esse foi o penúltimo e o antepenúltimo. E isso graças a uma ferramenta, lucrar com Insta, que eu instalei aqui no meu telefone. Por simplesmente seguir pessoas, ganhamos pics todos os dias. Veja só. Então, se você quiser fazer parte do grupo de pessoas que realmente recebe pics todos os dias por seguir pessoas no Instagram, faz o seguinte. Clica no primeiro link da descrição e venha fazer parte desse grupo agora. Mas vale lembrar que na hora que tu clicar no link, tu precisa assistir um vídeo para tu entender o que precisa ser feito para você também fazer parte desse grupo de pessoas e receber notificações como essa todos os dias.